Devo à providência a graça de ser pobre. Sem bens que valham, por muito pouco estou preso à roda da fortuna. Nem falta me fizeram nunca lugares rendosos, de riquezas, ostentações. E para ganhar na modéstia a que me habituei e em que posso viver o pão de cada dia, não tenho de enredar-me na trama dos negócios ou em comprometedora solidariedade. Sou um homem defendente. Nunca tive os olhos postos em clientelas políticas. Nem procurei formar partido que me apoiasse, mas em paga do seu apoio me definisse a orientação e os limites da ação governativa. Nunca lisonjeei os homens ou as massas, diante de quem tanto se curvam no mundo de hoje, em subserviências que são uma hipocrisia ou uma abjeção. Se lhes defendo tenazmente os interesses, se me ocupo das reivindicações dos humildes, é pelo mérito próprio e imposição da minha consciência de governante, não por ligações partidárias ou compromissos eleitorais que me estorvem. Sou, tanto quanto se pode ser, um homem livre. Jamais empreguei o insulto ou a agressão, de modo que homens dignos se considerassem impossibilitados de colaborar. No exame dos tristes períodos que nos antecederam, esforcei-me sempre por demonstrar como de pouco valiam as qualidades dos homens contra a força implacável dos erros que se viam obrigados a servir. E não é minha a culpa, se passados os vinte anos de uma experiência luminosa, eles próprios continuam a apresentar-se como inteiramente responsáveis do anterior descalabro, de esteimarem em proclamar a bondade dos princípios e a sua correta aplicação à nação portuguesa. Fui humano. Penso ter ganho, graças a um trabalho sério, os meus graus académicos e o direito a desempenhar as minhas funções universitárias. Obrigado a perder o contato com a ciência que cultivava, mas não com os métodos de trabalho, posso dizer que as reencontrei sob o ângulo da sua aplicação prática e, folheando menos os livros, esforcei-me em anos de estudo, de meditação, de ação intensa, por compreender melhor os homens e a vida. Pude esclarecerme. Não tenho ambições. Não desejo subir mais alto. E entendo que, no momento oportuno, deve outra em vir ocupar o meu lugar para oferecer ao serviço da nação maior capacidade de trabalho, rasgar novos horizontes e experimentar novas ideias ou métodos. Não posso envaidecer-me, pois que não realizei tudo o que desejava, mas realizei o suficiente para não se poder dizer que falhei na minha missão. Não sinto, por isso, a amargura dos que merecido e merecidamente não viram coroados os seus esforços e maldizem dos homens e da sorte. Nem sequer me lembro de ter recebido ofensas que em desagravo me induzam a ser menos justo ou imparcial. Pelo contrário, neste país onde tão ligeiramente se apreciam e depreciam os homens públicos, gozo do raro privilégio e do respeito geral. Possivelmente, para alguns, associação transitória ou permanente de interesses materiais, a nação é para nós, sobretudo, uma entidade moral que se formou, através de séculos, pelo trabalho e solidariedade de sucessivas gerações ligadas por afinidades de sangue e de espírito e a que nada repugna a querer esteja atribuída no plano providencial uma missão específica no conjunto humano. Só esse peso do sacrifício sem conta, da cooperação de esforços, da identidade de origem, só esse património coletivo, só essa comunhão espiritual, podem moralmente alicerçar o dever de servi-la e dar a vida por ela. tudo pela nação, nada contra a nação, só é uma divisa política, na medida em que não for aceito por todos, e de facto não é. Este doce país que é Portugal, pequeno na Europa, grande e dilatado nos outros continentes, como o árvore que alimentando-se da seiva lusitana, espalhasse longo ramos ações diferentes e à sua sombra abrigasse as populações mais diversas, todas igualmente portuguesas, este pequeno país não pode, no nono século da sua história, duvidar da sua realidade de nação. Esta realidade em que englobamos a independência, a unidade orgânica e a missão civilizadora é um pressuposto ou ponto de partida e hoje a toda a discussão. E daqui este corolário. Quem não é patriota não pode ser considerado português. Aplausos Aplausos